Olha só, olha a pitaia! Promoção aqui no Compre Mais. E eu fiquei sabendo, vem comigo aqui, Matheus, que tem um negócio aí do preço 2. Eu não entendi esse negócio aí de preço 2 e o José Caldas vai me explicar melhor. É preço 2, é caixa 2, o que é esse 2 aí, José Caldas? Bom dia! Bom dia, Douglas, bom dia! O preço 2 nosso é o cliente bem na loja, comprou, por exemplo, 3 caixas de bombom Nestlé. A bombom Nestlé está R$ 12,79, vai pagar R$ 11,49, por exemplo. Estou chutando aqui o preço do bombom Nestlé, porque eu não consigo gravar tudo na cabeça. Café, tem vários cafés, a partir de 3 unidades o cliente paga mais barato. Setor de limpeza, vários itens, a partir de 3 unidades o cliente paga mais barato. Setor de perecíveis, açougue, frango a passarinho, a partir de 2 unidades. Frango a passarinho custa R$ 10,00, vai pagar R$ 8,49 na unidade, a partir de 2 unidades. Então tem vários itens, a nossa loja está recheada de itens com o preço 2, teoricamente o nosso preço de atacada. Então o cliente comprou mais, quanto mais compra, paga mais barato. Ou seja, você levou na risca, um é bom, dois é melhor. Exatamente, vou vir aqui comprar uma unidade, vou ter um desconto de R$ 2,00, R$ 1,00 dependendo do item, poxa, leva dois. Então é toda a loja, toda a loja está sinalizada com vários itens em todos os departamentos. É uma vantagem fantástica para o cliente, além do clube. É isso aí, e eu sei que final de semana a galera fica ansiosa para ver a nossa live, para ver os preços aí do churrasco, daquela compra do final de semana, e hoje está bombando. Está bombando, olha só, hoje nós temos leite longa vida, todos os tipos aí, integral, semidesnatado e desnatado, só R$ 3,59. E olha o preço do óleo de soja, R$ 4,69 o PET de 900 ml. Arroz aí que teve uma alta muito grande no arroz. A gente continua vendendo arroz aí na oferta hoje a R$ 21,90, né? Válido até domingo. Achocolatado aí de 1,20 kg, só R$ 16,99, dá três corações. E você falou do açougue, né? De carne, final de semana, com coisa boa. Olha só, bisteca suína, R$ 11,99. Contra filé bovino, esse aqui é especial demais, ó, R$ 24,90. E a costela, essa é especial para o churrasco, R$ 18,90 o quilo. E tem aquela picanha fatiada da Eugoli, só R$ 36,90. Picanha R$ 36,90 só no Compre Mais aqui de Marfrem. Você não encontra esse preço em lugar nenhum. Você mostrou ali a pitaia? Olha o preço que está a uva rosa, R$ 7,99 o quilo no Clube de Clientes. É barato demais, a uva que teve aí R$ 16,00 o quilo. A pitaia hoje está R$ 2,79, teve R$ 18,00 a unidade de pitaia, uns meses atrás, né? Tomate longa vida hoje só R$ 3,69. Melancia R$ 1,89 o quilo. Alho aí apenas R$ 1,59 a 100 gramas. Então, é ofertas para você aproveitar em toda a nossa loja. Ô, José, nós divulgamos aqui na semana passada a inauguração da filial lá na Vila Nova. Te pergunto, essas promoções que você falou valem para lá também, valem só aqui? Essa do preço 2, como é que a gente pode comunicar aí aos nossos seguidores? O preço 2 é válido só para a nossa loja aqui, centro da Baixada, né? Na Rua Pereira Oliveira, 720, falo sempre o endereço. Vocês passam o nosso endereço lá no final, na reportagem. Mas o preço 2, que eu falei no início ali, é válido só para a nossa loja, né? É bom a gente conversar e para a galera saber que é aqui do Compre Mais do Centro. A gente sempre está falando aí do clube, né? Não precisa fazer nada, basta fazer uma... Colocar o teu número ali no caixa, recebe na hora ali a confirmação e já começa a ganhar esses descontos aí imperdíveis todo dia que vem fazer a sua compra. Exatamente, o clube é muita vantagem, não tem como você vir comprar em uma loja nossa aqui e não ter o clube de clientes, né? É só o CPF, celular na mão para a confirmação do código ali, a gente fala sempre sobre isso. Não precisa chamar gerente para dar desconto, fiscal de caixa. Já mostrei isso no caixa em algumas reportagens, né? Então é muita vantagem, é muita vantagem. A gente tem, por exemplo, aqui, o contrafilé R$29,90. No clube você paga R$24,90. É um baita desconto, R$5 de desconto em um quilo. Isso, um quilo. Se você compra aí 4 quilos, R$20, né? Então é muita vantagem comprar e ter o nosso clube. Não tem porquê não ter o clube de clientes do Compre Mais, né? É isso aí. Caldas, mais algum recado, mais uma informação para a nossa galera? Um grande recado hoje vai para o meu time aqui que me apoia, para vocês que estão sempre aqui comigo todas as sextas. E obrigado pelo carinho do nosso cliente, né? E parabéns para a Mafra aí que ganhou mais uma unidade do Compre Mais. Isso é muito bom para nós, para nós que além de funcionário e colaborador, é excelente. Mas, pessoal, de novo, preço 2 é só na minha loja aqui, na loja, no centro da Baixada. Rua Pereira Oliveira aqui, 720, centro da Baixada. Então, corra aqui, aproveite. Douglas, hoje valendo... Essa vale para as duas lojas. Olha só, gás, gás P13, R$ 109,90 hoje. Até domingo esse preço aí. Quem precisar de gás, é só passar nas nossas lojas aí. Preço é excelente. Eu tenho dois bijoux em casa, os dois estão cheios. Pergunto, dá para fazer a compra do Vale, então? Sim, dá para comprar o Vale normal lá. Quero trocar daqui 2, 3 dias, daqui uma semana. Você vai estar lá com o comprovante, faz sua troca. Olha só, mais uma opção para você comprar o seu gás aqui no Compre Mais para economizar. O preço está quanto mesmo? R$ 109,90. Olha só, que maravilha. Eu vou ficando por aqui. Você já vai ficando com essas imagens aí aqui das ofertas, das promoções. E a gente volta sexta-feira que vem para conversar com o meu amigo Caldas, para mostrar essas e outras ofertas. E falando isso, hein? A galera está com saudade daquelas promoções dos kits churrasco, hein? Vamos cutucar aí a gerência lá de Guarapuava, né? Para os caras liberarem para nós e o kit churrasco para nós liberarmos de sorteio. O que você acha, Alja? Podemos fazer, sim. Podemos fazer. Pode divulgar um kit churrasco. Olha só, hein? Kit churrasco... Não, vamos para a próxima live. A próxima live para você ficar ligado. A gente vai fazer ao vivo a próxima live. E aí, se você entrar, a gente vai bolar umas regras para dar um kit churrasco. Combinado? Isso aí, show de bola. Combinado. Combinado e confirmado. Olha só, viu? Vai ficando ligado no Rio Mafra Mix, porque aqui tem coisa boa, notícia em primeira mão e ainda um kit churrasco para você. José, um abraço para você e toda a sua equipe. E a gente volta a qualquer momento com muito mais informação.